Ouvida? Oi. Tu me ama? Lógico, eu te amo. Prova. Prova como? Dá rosquinha. Rosquinha? Sim, amor, a rosquinha. Você fala rosquinhas pra mercado, né? Não, é a rosquinha mesmo, amor. Essa rosquinha é o Lulú? Ah, amor, vai, poxa. Não, essa rosquinha é o Lulú. Tá bom, amor, tá bom. Não tem problema, não. Então, vamos ver outra coisa. O quê? Tu me dá teu cartão pra eu usar ele o dia todinho. Eu vou pro shopping, como que eu quiser, como que eu quiser. Meu roxinho? Sim. Meu Lulú? Sim. Meu roxinho, meu Lulú? Não, não é. Ah, vai, tu não quer nenhum e nem outro? Ah, é só uma prova de amor. Tá bom, vou fazer isso aqui, vou te provar. Vou te dar aquela rosquinha que você quer. Viu? Mas, vê se você não espalha pra ninguém, viu? Espalha. Fica só. Então, galera, me tirou com a minha cara. Vambora, mano. Vambora o quê? Vambora, mãe. O que agora, hein? Acho que demorou. Porra, na moral, velho. Tchau, tchau. Tchau, tchau.